Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos, último vídeo aí da semana no mini índice e no dólar para o nosso EAD, se você não está inscrito aí no canal aí peço que inscreva-se no canal para você acessar a nossa playlist aqui de vídeos para ajudar você a entender todas essas movimentações de preço que eu vou deixar na descrição somente para membros inscritos, então inscreva-se aí para conseguir assistir os vídeos, peço que dê sugestões aí sobre a rotina do trader, inclusive eu fiz uma rotina do trader hoje diferente, eu chamei um amigo meu, ele é um cara que tem muito dinheiro e ele encara o mercado como se fosse um jogo, como se fosse uma brincadeira, as pessoas acham que é um trader, não é um trader, é um cara que está tratando de qualquer jeito o mercado, ele acha que dá para ganhar dinheiro, ele não quer estudar, a pessoa não quer estudar, mas não tem problema, e eu botei ele para operar na conta hoje, ele tomou um stop e eu acho que esses stops, essas coisas assim servem assim de lição para muita gente que não gosta de estudar, para muita gente que não quer saber de se aprimorar e é geralmente aquele cara que para tudo ter uma desculpa, desculpa, para tudo ter uma forma de querer te diminuir, tem uma coisinha só, o stop aí, acho que foi de 5, 6 mil, 6 e pouco, eu fiz 8 e pouco depois para reverter, pessoal, vocês esquecem do outro lado também, porque o pessoal falaram assim, quem toma, stop quem não toma, cara, a continha do EAD que a gente coloca lá, é uma conta pequena, é uma conta que entra sempre tranquila, dificilmente ela ultrapassa 10 a 15 contratos, muito difícil para bater meta um pouco maior, quando dá para esses caras operarem, eles regaçam, eles fazem de qualquer jeito, é isso que tem que entender, é igual você, que não sabe nada e quer operar de qualquer jeito, eles fazem a mesma coisa que você faz, entra na internet, acha que vai ficar rico, acha que todo mundo é bunda mole e você é foda, aí você vai lá, faz e dá errado, é isso que esses caras fazem, esses caras que ficam tomando stop, ou esses caras que estão muito tempo no mercado, fazem de qualquer jeito, fazem de qualquer jeito, seguem meia dúzia de indicador porcaria ali que não serve para nada, é por isso que toma stop, é por isso que faz de qualquer jeito, a gente entra com a mão leve, pessoal, por isso que não toma stop, espera as oportunidades, espera o mercado, às vezes até andar um pouco negativo, ah, eu não quero andar negativo, você não quer andar negativo, cara, opa, cara, tem outra coisa aí para você fazer aí na vida, vai lá fazer um concurso, vai fazer qualquer outra coisa, cara, você não suporta, você quer o negócio perfeito, você quer clicar e sair tudo bonito, ah, não tem, cara, mercado financeiro não, não tem não, aqui não, aqui tem os pontos legais aí que a gente consegue pegar, que nem a entrada hoje no dólar e no índice aqui, entrou perfeito o rompimento, a hora que você entra no rompimento no lugar certo dele, tranquilo, tranquilo, ah, mas ele dá uma osciladinha ali no negativo, é uma coisinha pouquinha, às vezes oscila, hoje não oscilou não, tá, quando batia mercado ali, ele já escorregou e foi embora, só que tem hora de alguns, alguns trades que a gente, alguns trades que a gente entra que anda negativo, tá, mas termina positivo. Resumindo, pessoal, para não alongar muita conversa, você tem que estar preparado aí para estar tomando as melhores decisões e tal, senão você vai ser igual esse meu amigo, vai ser igual essas pessoas que operam de qualquer jeito, aí vê que, ah, ninguém consegue ganhar dinheiro, aí é de cada um, cada um com seus problemas. Pessoal, é, o que que a gente teve hoje aqui no, no índice aqui, vamos dar uma olhada aqui. No índice aqui, ó, a gente teve a compra no Perl aqui, tá, eu comprei aqui, ó, tá, comprei aqui, eu mostrei ali a plataforma pessoal, a hora que o preço estava rompendo, estourando, a gente estava querendo buscar esse ponto aqui, tá, o mercado não foi, não foi e segurou bem aqui nessa região. A partir desse ponto aqui, a gente ia ter o rompimento, a gente estava esperando aqui um stop, eu fiz a galera estopar aqui, ó, a galera que comprou aqui, segurou, fez parcial aqui e fiz o pessoal estopar aqui. Quem não estopou aqui, não deixasse passar daqui, porque daqui para cá era a venda, tá, rompimento aqui, a gente fez a venda e aquele negócio, é, era que o preço tem que buscar aqui para ele voltar aqui, só que ele nem chegou aqui ainda, então ele, o dia inteiro, ele lento, na hora do almoço aqui, bem lento, tá, testou várias vezes, só foi romper a tarde aqui, para dar o alvo, tá, que a gente estava esperando ele também, tá, e até mostrei para o pessoal aqui e tal, um ponto que ele poderia vir buscar, quase chegou aqui, mas não chegou, né, só chegou no nosso alvo aqui, quase tocou na nossa linha de tendência. Então, ele desceu bem lento, tá bom? Foi bem legal aí. O que a gente tem para amanhã no Mininds? A gente pode ter um preço abrindo nesse ponto aqui e ele ficar trabalhando bem devagar aqui, ó, nessa região, tá? Pode ser que ele trabalhe bem lento aqui nessa região aqui, tá? Abre aqui e fica trabalhando bem lento aqui nessa região, tá? Por um bom tempo aqui, volta aqui, tá? Fica trabalhando aqui nessa região aqui, tá? Pode ganhar uma alta, pode voltar aqui nesse ponto aqui, pode trabalhar nessa região aí por um bom tempo, tá? Ele pode romper esse ponto, chegar nesse ponto, se ele movimentar forte, se ele chegar a movimentar forte, romper nesse fundo aqui, a gente vem com ele, rompeu aqui, pode testar, voltar e buscar aqui em outras hipóteses aqui, tá bom? Se ele movimentar, chegar a ter um movimento muito rápido, muito forte, pode ser, pode ser aqui, ó, aqui eu desce um pouquinho a linha aqui, ó, pode ser, não é certeza que ele vai fazer um movimentão assim, não, tá? Mas a gente pode ter, se ele movimentar bem forte isso aqui, tá? Ou, seguir a tendência, se ele der força, se ele não ficar preso nessa região aqui, tá bom? Isso aqui é para o índice, vamos dar uma olhada no dólar agora. No dólar aqui, pessoal, temos a seguinte situação, o preço pode abrir aqui nesse ponto aqui, tá? Abre nesse ponto e mesma situação, ele fica trabalhando aqui, tá? Fica trabalhando nessa região aqui, consolidado nesse ponto, tá? Se ele chegar a romper esse ponto aqui, a gente vai buscar uma altinha até esse ponto ou além, tá? Se ele chegar a romper, testar aqui, voltar, não passar desse ponto e voltar a perder esse fundo aqui, a gente vai buscar baixo. Mas a princípio é um acúmulozinho aqui nessa região aqui também, tá? O mercado não está com característica de força, não, mas pode ser que ele comece a movimentar forte. A gente segue as tendências, se caso venha ganhar força e ter rompimentos. Mas é, isso daí a gente vai acompanhando com vocês aí. Então, rompimentos a partir desses pontos aqui, tá? Caso contrário, é preço abrindo e acumulando bem aqui nessa região aí. Tá bom, pessoal? É isso aí. Bom final de semana aí pra vocês. Descansem, estudem mais. Galera iniciante que está chegando no EAD e galera que quer entrar no EAD. Galera que quer entrar no EAD é só entrar aqui www.shake3.com.br e a DB3. 100 vídeos gravados. É mensal, tá, pessoal? É mensal assim, você fica o mês que você quiser. Não é que você tem que fazer todo mês. Você faz o mês que você quer. A gente faz o acompanhamento da galera de treinamento. Só que daí a gente abre a sala aí pra quem quiser acompanhar junto. Tem 100 vídeos gravados, você consegue absorver bastante coisa, aprender a ter um plano, aprender a ter um gerenciamento, estratégias e entender o gerenciamento tático. E principalmente entender o dia que o mercado está bem chato ou o dia que o mercado está muito bom. Dia bom, a gente vai ganhar bastante. Dia ruim, a gente tira vocês aí e não faz besteira, tá? Só faz besteira quem quer sempre, né? Beleza, pessoal? Tamo junto. Valeu, deixa o like aí, colabora com o canal. Tamo crescendo bastante, tá? E vamos pra cima. Valeu, abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma